Olha minha vida, sabe assim, eu nunca me senti à vontade em dormir em cal com outra pessoa, sabe? Não que eu já tenha conversado muito em cal com outras pessoas, mas eu acho que você entendeu. Até com você isso já aconteceu, no sentido de eu esperar a outra pessoa dormir pra poder dormir. Sempre foi assim. Aí agora eu tô dormindo primeiro, eu reparei isso nessa semana. Que eu tô dormindo muito rápido, amor, sabe por que que é isso? É que eu tô me sentindo muito à vontade com você. No sentido de cagar perto de você, de peidar, de arrotar, de fazer qualquer outro tipo de coisa com você. Hoje eu tô tão à vontade, isso é tão bom, amor. Sério, na moral, eu te amo, velho. A gente nunca sabe como o amor vai. Reage, o nosso corpo, o nosso psicológico. Mas aqui eu trago minha experiência a vocês. Trançar de tarde, o tempo passa e eu com ela. Não quero que nunca passe, minha brisa é o rosto dela. Já disse até pra mim, ser mais fã de amor. Mas ficar sem escrever pra ela, me dá até dor. Trançar de tarde, eu tô cansado do meu trampo. Mas ver ela só me olhando, tá me hipnotizando. Então te peço, fica só mais um pouco. Continua agora, bora ficar se amando. Trançar de tarde, ela em cima de mim, me contando. Como foi seu dia, perguntando. E eu respondo, meu dia tá melhorando. Com você aqui, tu é uma canção e eu tô cantando. E é... Trançar de tarde, ela sorri. Confesso que aquilo foi a melhor coisa que eu vi. Deu a hora de ir embora. Levo ela pra casa. Volto feliz e sem graça. Com um sorriso na cara. Eu te amo, minha vida. Tá com saudade.